Saudações, venho aqui convidar todos e todas para conferirem no canal do MEP, Sinazef, no YouTube, sexta-feira, dia 18, às 14h30, duas e meia da tarde, um vídeo sobre racismo no esporte. Estaremos convidados, eu, Pedro Santos, junto com Tiago Coqueiro e Maria Carolina. Vamos debater o caso do Neymar e a importância de se debater e ter a luta antirracista também nos esportes. Por que não basta só não ser racista e devemos ser antirracistas? Todos os esportes, mas principalmente o futebol, onde isso tem acontecido, lamentavelmente, muito no último ano. Venha construir com a gente, venha participar, todos e todas serão bem-vindos e todos e todas estão convidados. Saudações. 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 Obrigado.